No Vale do Aço, um encontro romântico marcado no Parque Ipanema terminou em tentativa de homicídio. Olha que história. Um rapaz de 20 anos, ele foi atingido por disparo de arma de fogo em Ipatinga. A Gisele Ferreira tem detalhes. Gisele, Gisele, elas estão tipo no filme, né? Que história foi essa aí, Gisele? Pois é, Nico, esse encontro romântico aí não saiu barato pra essa vítima não, viu, Nico? Olha só, o jovem de 20 anos contou que marcou um encontro amoroso com essa mulher por volta de 10 horas da noite no Parque Ipanema. E segundo ele, enquanto os dois iam ali pra margem do Ribeirão Ipanema, que tem ali no parque, o casal foi surpreendido por um homem que efetuou disparo de arma de fogo em direção ao rapaz de 20 anos. Detalhe dessa ocorrência, Nico. Depois disso, essa mulher que estava com esse rapaz de 20 anos fugiu com esse autor. Agora, o rapaz ficou ali, né? Inclusive, pelo horário, então não tem muita gente passando. Mas ele ficou ali até encontrar socorro. E as pessoas, poucas pessoas que passaram ali, viram a situação, chamaram o Samu. O rapaz foi socorrido ao Hospital Márcio Cunha aqui de Ipatinga. E de acordo com a ocorrência policial, os médicos disseram que essa bala entrou pelo pescoço e atingiu o pulmão do rapaz. Essa bala ficou alojada de acordo com o diagnóstico ali, viu, Nico? O rapaz, apesar de consciente, contando pra polícia tudo que havia acontecido, ele não tinha os movimentos das pernas, ficou internado. Agora, sobre a situação, né, questionado ali, o que que teria acontecido, ele disse que estava em um relacionamento com essa mulher, havia 30 dias, não suspeitava de nada, não chegou a ser ameaçado de nada. Enfim, Nico, ele disse não saber por quê, qual seria o motivo de alguém ter atirado contra ele. O autor dessa ação criminosa ainda não foi preso. Nico? Eu vou preso. Nico?